Alô amigos, canal RK Bahia acompanhando o jogo do Bahia vai começar daqui a pouquinho 21 horas e 30 minutos na Arena Fonte Nova que está começando a chegar as pessoas, chegar o público e vamos mostrar agora imagens de agora da Arena Fonte Nova foi enviada aí pelo nosso querido amigo sócio-torcedor Genival Magalhães que vai nos enviar mais imagens e nós estaremos trazendo aqui no canal RK Bahia para você já já as imagens de agora da Arena Fonte Nova onde daqui a pouquinho começa aí o jogo entre Bahia e Atlético de Alagoinhas o time já definido, já escalado vai de Marcos Felipe no gol na direita o Douglas Borel, a dupla de defesa, a dupla de Zaga vai de Canu e Raul Gustavo e na esquerda o Rian, o jovem Rian ganhando a oportunidade desde o início da partida o meio de campo é o Acevedo, o Mugni e o Daniel, o Daniel vai de Capitão, Daniel vai de Capitão e teremos aí no ataque o Kaique, o Ricardo Goulart e o Biel, Kaique, Ricardo Goulart e o Biel olha as imagens da Arena Fonte Nova para você, confere é proibido arremessando os antigos do campo e aí e aí e aí e aí e aí e aí